Na região, coordenada pela Polícia Civil em Teoflotone, uma ação na cidade de Nova Serrana prendeu mais um alvo da Operação Vadmecum. O homem é suspeito de gerenciar o tráfico de drogas em Angelândia, no Vale do Jequitionha, e estava foragido. Sávio Scarabelli está de volta mais uma vez. Sávio? Pois é, Saulo. Esse homem estava em Nova Serrana, ele havia fugido para essa cidade depois que ele foi alvo de uma tentativa de homicídio ocorrida lá em Angelândia. Nessa tentativa de homicídio, que teria sido cometida por um grupo criminoso rival ao que ele faz parte. A Polícia Civil disse que esse homem era o responsável por fazer a distribuição de drogas ali na região. O inspetor da Polícia Civil, Fabrício Pereira, falou com a nossa equipe e nos traz agora mais detalhes a respeito dessa operação. Vamos ouvir. A equipe de tóxicos, fazendo esse trabalho junto com a equipe de vigilância, com a vigilância do pessoal de Nova Serrana, conseguiu localizar o cidadão que estava ocorrido, porque ele foi ao de uma tentativa de homicídio na cidade de Angelândia. O pessoal, a facção rival, tentou matá-lo, né? Essa ele faz sua vida. Ele correu de lá, foi para Nova Serrana e no monitoramento nós conseguimos achá-lo lá. Ele é da facção, né? Ele sobra muito com o comando vermelho da família Teoflotone. Ele ocupa a posição de distribuição de droga, até então, supostamente, naquela região. E a ligação dele com Teoflotone, especificamente com o tráfico de drogas da cidade? Ele, como toda essa região aqui de Teoflotone, ele deve, entre aspas, obediência ao Bala, né? Que é o cara, hoje, responsável pela principal, por trazer drogas até o Teoflotone. E em relação a armas? Não, nessa prisão não foi encontrado. Não foi encontrado armas, foi apenas o mandato de prisão que foi cumprido. Por isso, o monitoramento da Polícia Civil e a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil de Nova Serrana. Ele vai ser transferido para Teoflotone, inspetor? Isso aí vai caber ao juiz, responsável pelo caso, e ao pedido do delegado, doutor Arthur. Os mandatos de prisão não foram todos cumpridos. Eles estão em aberto, serão cumpridos assim que possível. Diligências continuam, policiais continuam em campo para tentar prender esses cidadãos. Pois é, Saulo, como dito pelo inspetor Fabrício, a operação continua. A polícia tenta cumprir os outros mandatos de prisão, localizar outros envolvidos com essa organização criminosa para poder prender-os e entregá-los à justiça. Eu volto com você.